Como está? Olá, eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, Brasil, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. Neste vídeo eu quero falar sobre sexo anal ou coito anal. Eu quero esclarecer alguns assuntos e trazer alguns casos clínicos aqui que vão dar grandes esclarecimentos e explicações para vocês que fazem parte do nosso time aqui no nosso canal chamado Planeta Intestino. Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de fazer um convite todo especial, nós estamos com um projeto totalmente novo, umas novidades que nós vamos logo mais trazer em público, mas inicialmente eu quero convidar todos vocês que estão aqui assistindo esse vídeo, compartilha também esse vídeo, nós criamos um grupo de Telegram. Algumas pessoas ainda não sabem o que é o Telegram, o Telegram é como se fosse um WhatsApp, só que você baixa o Telegram em um aplicativo no seu celular, independente da marca do seu celular, vai nos aplicativos e baixa o Telegram. Depois que você baixar, você vai clicar no link que vai estar aqui embaixo desse vídeo, na descrição do vídeo aqui embaixo, aí você vai ser inserido nesse grupo do Telegram do Planeta Intestino. É um grupo privado, um grupo exclusivo que eu trago algumas informações que eu não trago aqui no YouTube, nem no Facebook e nem no Instagram, que é algo um pouco mais privado, um pouco mais íntimo de pessoas que querem ter um contato um pouco mais próximo com um especialista. Baixa o Telegram, clica no link que está aqui embaixo e você vai entrar no nosso grupo do Telegram, ok? Eu também convido quem não é inscrito no canal, se inscreva, faça parte do nosso time, clica onde diz inscrever-se aqui, é totalmente gratuito e se quiser curta. Se você gostar do vídeo, dá um like aí, que isso aqui é muito importante para a nossa pontuação aqui no YouTube, para a gente poder continuar fazendo esse trabalho que nós víamos aqui fazendo. Antes de começar a falar sobre sexo anal, eu quero lembrar que nós já temos dois vídeos aqui no canal, sexo anal parte 1, mitos e verdades e o coito anal parte 2, que é mitos e verdades. Eu também gostaria de esclarecer o seguinte, eu não estou aqui para dizer se eu acho que é certo ou errado fazer o coito anal, eu não estou aqui para dizer se a tua crença permite, se a tua crença não permite, porque eu como especialista, como coloproctologista, quem tem que falar neste assunto sou eu. Tem muita coisa em mídia, muita coisa em rede social, muita coisa em televisão, muita coisa em revistas, que não são explicitadas por especialistas e quem tem que abordar sobre esses assuntos sou eu. Então, o que eu falei nesse vídeo 1 e 2, eu não vou trazer todas essas informações novamente aqui, eu convido você a assistir. Eu quero trazer aqui, pessoal, de forma muito curiosa e exclusiva, eu acho que não tem nenhum vídeo com claramente sobre isso aqui em todo o YouTube, penso eu, nunca vi, ainda mais um especialista falando, sobre 3 casos clínicos e por acaso esses 3 casos clínicos aconteceram nesta semana. Nós estamos a recém na quarta-feira, eu estou aqui no bloco cirúrgico da minha cidade, estamos acabando já o sétimo procedimento. Vamos lá, primeiro caso clínico. Chegou um paciente no meu consultório com uma queixa de infecção urinária de repetição, ou seja, um homem jovem de 40 e poucos anos com infecção urinária uma atrás da outra e vários exames de urina com algumas infecçõezinhas, aí ele tomou antibiótico, ele chegou e me relatou duas coisas, já consultei com 5 médicos, ele é um paciente de um outro município, já fiz uso aproximadamente de 10 tipos de antibiótico, vocês ouviram certo? 10 tipos de antibiótico e eu nunca melhoro o doutor Fernando Lemos. E eu vim aqui e quero ouvir uma opinião sua, mesmo o senhor sendo coloproctologista e não urologista. Muito bem. Primeiro detalhe, mulher é muito comum ter infecção urinária porque a parte vaginal é próxima da parte anal, então essa contaminação é muito mais simples de acontecer. Mas homem, por causa da uretra, a uretra que fica dentro da parte peniana ali, ela é longa, então é mais difícil chegar uma infecção até a bexiga para poder causar uma infecção. Então sempre com infecção urinária em homens, a gente considera algo que tem que ser investigado e algo muito mais sério do que infecção urinária em mulheres. E eu comecei a conversar com ele e eu cheguei e falei para ele assim, vou te tocar num assunto que é bem íntimo, mas quem tem que te perguntar? Isso sou eu. Ele é casado? Ele disse, tu tem relação anal com a tua esposa? Ele disse, olha o doutor Fernando, Lemos, eu tenho muita relação anal com a minha esposa. E inclusive ele me trouxe um dado, ele disse, olha, das relações sexuais que nós fazemos no mês, metade nós fazemos relação anal e não relação vaginal. Muito bem. E aí já me acendeu uma luzinha aqui. E eu fiz uma solicitação, eu pedi um exame de urina com cultura e pedi para fazer a pesquisa de verminose na urina. Inclusive o laboratório do município dele, o município de médio porte, o bioquímico entrou em contato e achou que eu tinha solicitado errado, porque geralmente o exame parasitológico nós pedimos para fezes, né? E eu disse, não, não estou errado, não, eu quero que faça um exame parasitológico na urina. E esse paciente chegou segunda-feira para mim aqui e me trouxe o exame e adivinha a surpresa do laboratorista e mais do paciente. Sabe de que veio a infecção urinária dele? Ele já tinha a ecografia feita, não tinha infecção de repetição, já tinha médicos pedindo ultrassom, eles não estavam com algum pólipo em bexiga, algum cálculo, algum corpo estranho que possa ter causado a infecção urinária. E sabe o que veio? Veio uma parasitose urinária, ou seja, vermes no trato urinário e conseguiram isolar o vermes, ancilóstoma do odenálise, que eu sei que isso aqui não interessa para vocês, ou seja, é uma verminose. Aí eu cheguei e falei assim, você não usa preservativo para fazer o sexo anal, coito anal? Ele disse, não doutor, é minha esposa, somos casados há tanto tempo. Ele disse, pois é, aí está o problema. E aqui vem a dica desse caso clínico. Não esqueça que o pênis na ponta tem uma aberturinha, que a gente chama de uretra. O reto e o canal anal é o local mais contaminado do corpo. Quanto mais longe da boca, mais contaminado. Ou seja, bexiga, estômago é mais contaminado que boca, intestino delgado é mais contaminado que estômago, intestino grosso, o colo é mais contaminado que o delgado e o reto leva toda contaminação presente para o reto. E quando tem o coito anal, ainda mais de forma repetitiva, ele adquiriu uma verminose através da uretra. E eu fui investigar e ele e a esposa dele faziam aproximadamente 10 anos que não tomavam remédios para verbos vermífugos. E você sabe, quem faz parte do nosso canal Planeta Intestino, sabe-se que uma vez no ano nós somos obrigados a fazer. Tem um vídeo que você tem que assistir, que é um vídeo muito interessante, prático, toda a família tem que assistir, que eu falo sobre giardia. Assista esse vídeo sobre giardia aqui no nosso canal Planeta Intestino, que é muito, muito esclarecedor, ok? Tratamento para ele. Vermífugo, só vou ter que entrar com vermífugo em alta dose, usei dois tipos de vermífugos para ele e eu falei para ele, fica tranquilo que agora vai ser erradicada esse teu problema urinário e a partir de hoje preservativo cada vez que você for fazer o teu sexo anal, né? Algo curioso, mas algo extremamente interessante. Segundo caso, essa semana eu operei uma mulher com uma laceração de esfíncter anal após a relação anal. Lacerou, cortou o esfíncter anal dela, teve uma laceração, nós temos o esfíncter anal, é um anel, nós temos o externo e o interno, somos dois que nós temos ali, ela lacerou, ela estava com dor extensa e sangrando, né? Fizemos uma cirurgia dela com uma certa urgência para fazer esfíncter plastia, a correção do esfíncter anal. E aí você pode dizer, doutor, todo o sexo anal causa isso? Obviamente não. O que foi que aconteceu especificamente no caso dessa paciente do sexo feminino? Vamos lá. Primeiro detalhe, ela não fez uma lubrificação adequada. Num dos vídeos eu já expliquei que o coito anal tem que ter uma lubrificação intensa com lubrificante à base de água, não usa lubrificante com anestésico, não usa pomada anestésica, que isso aí não é interessante. Lubrificante à base de água, tem vários lubrificantes à base de água no mercado, na farmácia para ser comprado. E a lubrificação tem que ser feita abundantemente na parte anal e abundantemente na parte peniana. Não adianta lubrificar sua pênis ou seu óbvio, tem que lubrificar as duas partes. E o segundo grande erro dela, ela começou o coito anal dela com uma posição totalmente inadequada. Ela começou na posição gênito peitoral. Para quem não sabe que é gênito peitoral, é a posição ajoelhada. E, na verdade, um dos grandes vídeos que eu expliquei, que eu digo que isso aqui é uma coisa só de especialista para explicar, o reto tem nome de reto, mas ele não é reto, ele é curvo. A posição correta de iniciar o coito anal é deitado de lado. Uma dica que eu dou para os meus pacientes que me procuram para saber informações sobre isso, a ponta do pênis tem que entrar em direção à parte do umbigo da pessoa que está recebendo do passivo, que está recebendo o coito anal. Se acontece a posição gênito peitoral, ajoelhado, o termo mais popular que é de quatro, imagina o seguinte, o umbigo está aqui embaixo, o pênis ereto está aqui, vai entrar assim. Não é anatômico, então a posição correta do início do coito anal é na posição deitado de lado, que o pênis vai em direção à parte do umbigo. Então foram dois erros graves, sem lubrificação e sem essa orientação que quase ninguém tem sobre como é que você começa o coito anal. Doutor Fernando Lemos, pode mudar a posição depois? Pode, mas o início tem que começar assim, que é justamente para não lacerar o reto de forma inadequada. E o terceiro caso, para finalizar, um caso bem interessante também para mulheres, é uma paciente que já se operou comigo de um problema intestinal e ela foi fazer um exame de rotina comigo, uma videocolonoscopia, e ela se queixou que estava com um corrimento vaginal de repetição. Tinha ido já em vários ginecologistas, tinham dito que ela estava com colpite, informação do colo do útero, vaginite. Outro diz que estava até com uma salpingite, que é uma infecção nas trompas. De repetição, repetição, eu disse, não aguento mais usar tanto creme vaginal, tanto seclindazol e eu não estou melhorando. Doutor Fernando Lemos, o que é isso? O senhor não é ginecologista? E eu fui fazer uma perguntinha para ela. Quando é de repetição, eu disse, vem cá. Tu faz sexo anal com teu esposo? Sim, eu faço. E acontece eventualmente de tu fazer sexo anal e depois fazer o sexo vaginal? Eu disse, sim, isso acontece. Algumas vezes acontece, sim. Eu disse, aí está o problema. Nunca pode acontecer de fazer o sexo anal e depois passar para o sexo vaginal, independente se está com preservativo, tem que tirar o preservativo. O que se for fazer mudança, o pessoal tem que fazer primeiro o sexo vaginal para depois fazer o sexo anal. Nunca pode trazer uma contaminação da parte anal para a parte vaginal. Também ela me relatou, como eu sou casado, a gente não usa preservativo. Então, a gente fazia sexo anal e depois fazia o sexo vaginal. É uma contaminação extrema. E aí está o problema disso. Eu vou te dar um novo tratamento para isso aí e nunca mais faz isso. A ordem não pode ser essa em hipótese alguma, ok? Três situações com grandes aprendizados. A primeira, um homem com infecção de repetição, por não usar preservativo no sexo anal. Uma laceração extensa que necessitou cirurgia por não lubrificar bem, por fazer posição errada no início do coito anal. E o terceiro, um corrimento vaginal de repetição, por fazer primeiro o sexo anal e levar contaminação para a parte vaginal. É um vídeo íntimo, cheio de tabus, mas tem que ser abordado com um coloproctologista. Não esqueça de você entrar no nosso grupo do Planeta Intestino do Telegram. Aqui embaixo na descrição do vídeo vai estar ali para você clicar e fazer parte. Mas primeiro tem que baixar o Telegram. Quem não nos segue ainda no Instagram é doutordr.fernandolemos ou no Facebook é Planeta Intestino. E quem não é inscrito no canal, se inscreve. E até um próximo vídeo. E aí Legenda Adriana Zanotto